Reteada de poste, expansão aqui, vou ter que remanejar minha rede aqui do poste velho para o poste novo, retirar minha seteola ali. Vou passar para esse poste aqui, penso na hora sofrida, já limpei esse poste aqui, agora vou ver se está aqui, acho que já limparam, ou não, está lá, as fibras penduradas ainda. Aqui já foi arrancado um poste, o caminhão já está ali, acionado para retirar o outro, depois tem esse e o dali, mais um ali, já fui em casa, já almocei, já almocei já, Já limpei esse poste aqui, já tirei tudo, todas as ferragens. Vamos! Vamos andar agora pra você. Música eu subi nesse poste logo para passar a fibra por cima, que eles vão demorar e tirar, adianta essa parte esticado e assinado, falta vindo de lá agora para cá, vindo de lá para cá esticando, que aqui é uma sangria para uma CTO, que vai demorar para cá no tempo que eu coloquei não tinha esses postes aqui ainda, agora tem para colocar uma CTO ali, no projeto tem uma CTO para ser colocada ali na frente e aí e aí e aí e aí o cara, vindo de lá para baixo ainda, colocar a CTO, vai voltar esticando, porque aqui é a fibra que desce e volta, essa aqui é a que volta que eu já estiquei né a de cá ainda faz esticar só esticar ela quando vem com a de baixo para cá olha lá subi ela agora subi ela, colocar ali e volta esticando olha lá tem um monte de fio enganchado aí, mas as drop corta alguns olha coloquei aqui já sem reserva, mas vou deixar para lá, que pode esticar lá vela feito aqui ó Ó, feito Só falta esticar mais esse aqui, ó Do lado de lá E eu finalizo Vai ficar faltando só o cliente Até amanhã o técnico vem Ó Reserva da CTO aqui de um lado Aqui, ó, vai ter a derivação Pra lá De uma CTO A CTO daqui só vai ser colocada Quando Não sai esse outro cabo Top de linha A CTO aqui de um lado